E eu nessa longa estrada Filho, vou te abençoar Tua história vou mudar, vou mudar Filho, eu estou aqui Te estendo a minha mão Eu removo tuas forças Te levanto desse chão Filho, nunca te esqueci E nunca te abandonei Precioso és pra mim Minha vida entreguei Lá na cruz por te amar O meu sangue derramei Pra vitória te entregar Filho, eu por te morri Mas a morte eu venci Pra te dar a vida eterna Aleluia Aleluia Morte dos profetas Filho, por que estás pensando em desistir? Esqueceste que eu enfrentei por te amar? Não lembras, filho, que suportei a dor dos açoites E que em minha cabeça colocaram a coroa de espinhos? Não lembras que eu tive que caminhar pelas ruas centrais de Jerusalém?